O que é isso? O que é isso? Está com saudade de mim, meu Deus. Está com saudade de mim, meu amor. Está com saudade de mim. Minha lindeza. Meu povo, meu povo querido, meu povo amado. Aguardem com serenidade. Um thirteen sozinho. Não se sentiu. Como é que a gente estava aqui? Não, não, não. Não, não, não. Olha só. Ah, vocês desculpem aí, eu me conto.